Fala pessoal, bem-vindo a mais um AN Responde e hoje eu vou tirar aqui a dúvida do William Bentove, que ele me mandou pelo Instagram. E a dúvida dele foi o seguinte, fala cara, beleza? Então, eu treino no clube da minha cidade terça e quinta, eu gostaria de saber o que é que eu faço nos dias que eu estou livre, tá? Então eu perguntei qual que é a idade dele, ele me falou que ele completou 15 anos, tá bom? Então vamos lá, para essa idade que está em transição de 14 para 15 anos, o ideal é começar pelo básico, tá? Então não se preocupa qual tipo de treino eu tenho que fazer, já venho falando isso há milhares de anos, tá? Não se preocupa com o treino, com o exercício que você tem que fazer. Primeiro passo é trabalhar com a base, qual que é a base de um atleta, principalmente dessa idade? Fazer o simples, fazer o básico, qual que é o básico? Se alimentar bem, ter uma rotina de treino, descansar, ter um descanso adequado, tá? Então, antes de querer saber o que é que ele tem que fazer, faça o básico, dá um passo atrás, pô, o que é que eu tenho, pô, será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou descansando bem? Será que eu tenho uma rotina de um atleta profissional? Eu tenho um horário para acordar, eu tenho um horário para dormir, eu tenho um horário para ter meu treino, tá? Primeiro passo é isso, fazer o básico, fazer o simples. Já fiz milhares de vídeos falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, então dá uma olhadinha lá, tá? Segundo ponto em relação ao treinamento. Agora sim, quando você resolve essa primeira parte, você passa para a segunda, que é o treinamento. Qual que é o tipo de treinamento que você tem que fazer? Nessa idade, tem que ter um controle da carga, um cuidado muito grande, para não sobrecarregar o atleta e acabar atrapalhando a vida dele todo do atleta. Então, controlar as cargas de treino, esse é o primeiro passo. Segundo passo, iniciar uma atividade muscular, fazer um treino na academia, ou comprar algum equipamento que ele possa treinar em casa, começar a fazer exercícios funcionais com o peso do corpo, tá? Porém, a ideia dessa atividade é preparar o atleta para iniciar o treinamento de força. Por isso é importante ter um acompanhamento de um profissional, que aí o profissional vai avaliar, vai saber qual que é o melhor momento para iniciar o treinamento de força. É isso que eu faço com a N Programa de Treino, está aqui na descrição do Instagram, na descrição desse vídeo, está aqui no comentário. Dá uma olhadinha lá para conhecer um pouco mais desse projeto que eu tenho. E eu faço isso com meus atletas, tá? A ideia é saber qual que é o melhor momento para, então, iniciar um treinamento mais forte, focado no desempenho físico do atleta, tá? Então, é isso aí, espero que eu tenha ajudado. E se você, assim como o Willian, tem alguma dúvida, não tenha vergonha, mande para mim, você pode mandar pelo direct, pode deixar aqui no comentário, e eu vou estar te respondendo com o maior prazer do mundo, beleza? E não se esquece, dá uma olhadinha aí no AN Programa de Treino, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? É nóis, vejo vocês na próxima. Fala, bolerada! Você sabia que a maioria dos erros dos jogadores de futebol é por causa da falta de conhecimento? É por isso que eu criei o CEDAF, Centro Educacional do Atleta de Futebol. O CEDAF é uma plataforma online, onde disponibilizo conteúdos exclusivos para o desenvolvimento do atleta, tanto dentro e fora de campo. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Clique aqui no link da descrição e venha fazer parte você também. Valeu! Clique aqui no link da descrição e venha fazer parte do atleta,